Quatro Dias Mas Lázaro estava morto Jesus chegou ali Mandou que retirasse a pedra Então seu amigo ele chamou E o ressuscitou Lá em Naim havia uma viúva que tanto chorava Desesperada pela morte do seu filho que tanto amava Mas de repente Jesus chega e o cortejo ele parou E o mostro ele ressuscitou Havia uma mulher há doze anos que sofria de hemorragia Sabendo que Jesus ali passava Enfrentou a multidão em suas vestes Então tocou Na mesma hora a avidude que estava nele Para ela então passou E Sara dela então ficou Jesus chegou Em Canadá, Galiléia, a água e o vinho transformou Jesus chegou Lá no tanque de metésia o paralítico levantou Jesus chegou Na casa de Jair Na casa de Jair a menina levantou Jesus chegou Lá no tanque de metésia o paralítico levantou Jesus chegou Jesus chegou E se compara esse dois peixinhos ele multiplicou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou E hoje é a fim Nesta hora que agora ele vai te tocar Cita agora Cita agora O milagre acontecendo Ele vai te curar Jesus chegou Cria que na sua casa Ele vai salvar Ele vai salvar Ele vai salvar Ele vai salvar Havia uma mulher Havia uma mulher há doze anos Que sofria de hemorragia Sabendo que Jesus ali passava Enfrentou a multidão E sua feste então tocou Na mesma hora a avidude que estava nele Para ela então passou E Saradela então ficou Jesus chegou Entra na arma galiléia, água em vinho transformou Jesus chegou A luta em que Bethesda o paralítico levantou Jesus chegou Vem a dar e o gadareno ele libertou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou A luta em que Bethesda o paralítico levantou Jesus chegou A religião e o século enxergou Jesus chegou E cinco pães e dois peixinhos ele multiplicou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou E hoje aqui, nesta hora que agora ele vai te tocar Sinta agora o milagre acontecendo ele vai te curar Jesus chegou Vem aqui na sua casa ele vai salvar Ele vai salvar Ele vai salvar Está curando e libertando Em sua casa Jesus está trabalhando Está curando e libertando Em sua casa Jesus está trabalhando Está curando e libertando Em sua casa Jesus está trabalhando Estre teammate Estrebo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri